Brigador Lu, Apocalipse 16 Eu tava morto, mas sei que hoje vivo Duas décadas do hip hop, tome meu fruto Eu sei quem sou, sei pra onde vou Sei de onde vim, sei quem aqui me colocou Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós Ao som da sua voz minha alma floresce Frutos nascem, flores crescem Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho Fez em terra, seca, germinar, copa bonita E sou a semente que não secou no sol Sou a semente que o pássaro não devorou Sou a semente que o espinho não sufocou Eu sou a árvore de bons frutos e foi Deus quem replantou Árvore que não produz cada filha